Dos alemães, e a diversão ficava nos jogos e nas canções. Somente mais tarde, com a influência do caúcho de cima da serra, a dança começou a fazer parte das festividades. Na culinária, o imigrante italiano apreciava a passarinhada com polenta, mais tarde, substituída pelo galeto ao primo canto. Domingo, o primo fizeram a polenta, que era tortada com o fio, ou por solada, que era a polenta com o queijo. E as massas, como o espaguete, o vígule, o tortério, o asciolinho, sempre presentes na mesa do Itadeu. Do porco, tiraram a banha, faziam o torcinho, o torreiro, as linguiças, salandes, copas, escuridinho e morcinho. Com a carne de galinha deseada, fizeram o risoto. Destaque especial na culinária italiana, também para o pão, o queijo, o salão e o imbonto amul de milho. Destaque especial na culinária, o torreiro, 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 o tor Obrigado.